Música Presidente do Partido Democrático, Mariano Asanami Sabino, atua a declaração, né? Venha participar do programa Grande Entrevista no Behalau e Estúdio 2, Gementife Bebora Dili, Quinta, né? Tuira Asanami Sabino, Partido Democrático, se foi a Antomac Barraine, onde servi a qualidade na totalidade. E nela hoje, o deputado, o ministro, o primeiro-ministro, o presidente, nem ran, ran democrático, nem ve que só ele vai militante só todo ni ran, para forne-ne totalidade. Ato sai agricultor, a to da sarai, a to serviço sai da deit, serviço com consciência, com totalidade, com domínio. E da nem a quinta de anca está sempre pronto. E está tudo, e a situação é difícil, também depois desse partido vai e vai, não é a Lavelha Lleida, né? Depois da gobernação, o PDE e o Fretlín Muno, o PDE e o Hambri, foi, não é aposta, apoia o governo, e o momento não vai. A Sanami Haltuir, o Partido Democrático, o MoS, se defende o povo, no interesse, com a bancada do povo e o Parlamento Nacional durante o time em Lima. a night em Lima, e o povo, o Diante Nacional, O presidente do Partido Democrático promete se defende, se ele é um povo precisa, o proposto da Cirnebema Criativo e do Parlamento Nacional. Equipe da cobertura, GMN